Nos últimos dias, o bilionário dono do ex-Elon Musk fez diversas publicações em seu perfil que criticavam o ministro da STF, Alexandre de Moraes. Segundo Musk, Moraes estaria tomando decisões que prejudicam a liberdade de expressão e que vão contra a Constituição brasileira. Além disso, subiu o tom e disse que o ministro deveria sofrer o impeachment ou renunciar. O empresário republicou um áudio em que afirmou que Moraes teria pedido que as contas de certos políticos, jornalistas, entre outros, fossem suspensas, mas sem dizer que a decisão era do STF, mas sim por violações às diretrizes da plataforma. No último domingo, dia 7, o ministro solicitou que Musk fosse incluído no inquérito das fake news e investigado por uma série de irregularidades que envolveriam disseminação de informações falsas no ex, obstrução de justiça, entre outros suspeitas. Em sua decisão, Moraes disse ser inaceitável que, abre aspas, Além de Moraes, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, também adotou uma postura semelhante e disse que, abre aspas, Em outro post de Musk, ele afirmou que o ex vai publicar todos os pedidos feitos por Moraes e como eles violam a lei brasileira. Com a grande repercussão do tema, diversas figuras políticas se posicionaram sobre o assunto. Alguns criticando as acusações de Musk, como Guilherme Boulos, pré-candidato à prefeitura de São Paulo, e Orlando Silva, deputado que é o relator da PL das fake news na Câmara. Já outros exaltando Musk e suas falas contra o Moraes, como o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas, e o ex-presidente do país, Jair Bolsonaro.